Se você ouvisse qualquer um por aí te dizer que ao procurar alguém no aplicativo de namoro se pegaria em uma consulta, você acreditaria? Entre uma conversa e outra, se pegamos falando de relacionamentos passados, de expectativa, de momentos bons e ruins no meio de estudo. Surge uma pergunta meio devasta sobre os meus relacionamentos, ao contrário, ela me indagou porque nunca entrei em um relacionamento sério. Como um homem de meia idade estaria ali sozinho, à mercê talvez de o mundo acabar hoje e não ter curtido um relacionamento, por mais bom ou ruim que isso fosse. E ali me deparei que estaria em uma consulta, eu nunca tinha me perguntado isso antes. Por que estaria eu, um homem de meia idade, sozinho? E ao rever todas as garotas que já me envolviam, não conseguia achar em todas elas a aula que me fizesse ficar a ponto de assumir um relacionamento. Não que esteja buscando a mulher perfeita, pois isso só existe encontro de fadas, mas é a mulher que edifica. Essa sim é quem estou à procura. A verdade é que relacionamentos são coisas fora do comum, é um complexo de ousadia, euforia, medo, emoções, sentimentos e uma certeza. Pois, para se relacionar com alguém, é necessário existir certeza de onde colocaremos o nosso coração, de se dedicar, de existir cumplicidade e, acima de tudo, respeito. P.S. Se vocês dividirem sonhos, um sinal. Se colocar em prática de forma espontânea, é o escolhido ou a escolhida para assumir tal relacionamento. Se deixar em prática de forma espontânea, é o escolhido ou a escolhida para assumir tal relacionamento. E aqui é o escolhido ou a escolhida para assumir tal relacionamento.